Começa agora o podcast Hora da Chamada. O seu podcast que é cheio, com cheirinho de nafitalina, né? Com jornalistas e apresentadores mais velhos que a vovó Mafalda. Ricardo França, Alexandre Ventures e Marcelo Santos. Sempre com convidados especiais. E hoje, lógico, não poderia ser diferente. Teremos um convidado de gado e elegância. Ele é paulistano, 51 anos de idade, funcionário público, jornalista, locutor, sonoplasta, cinegrafista, iluminador, produtor musical, videomaker e está há mais de uma década respirando, explorando diversas áreas da locução. Foi locutor de varejo Casas Bahia, Magazine Luiza, entre outros. Apresentador do bloco da ressaca no Carnaval de São Paulo. Tudo bem. Passou pelo programa MPD Rock Brasil pela rádio web Mega Hits, em parceria com o professor Agnaldo Ribeiro. E, através do programa MPB Rock, veio a ideia de fazer entrevistas com músicos para deixar o programa mais rico. Foi aí o start para nascer a Mega Hits da web, a própria rádio e, logo depois, o canal de YouTube, com personalidades maravilhosas, com grandes entrevistas. A Master Hits em entrevistas. Entre os entrevistados, tivemos aí roupa nova, titãs, ira, camisa de Vênus, Marisa Hortz, entre outros. Sim, senhoras e senhores, o cavaleiro solitário das entrevistas. O desbravador da comunicação, Wagner Souza, mais conhecido como Vagnão Master Hits, que está aí. Obrigado pela presença, meu irmão. Isso aí, Ricardinho, Alexandre, Marcelo. Meu, satisfação. Satisfação enorme ser convidado por vocês para comentar um pouco aí do trabalho. Ricardinho, parceiro de curso de locução, parceiro de rádio oficina, várias jornadas juntos aí para tentar evoluir na locução, tentar evoluir cada um no seu trabalho. Meu, satisfação enorme pelo convite de vocês. E é isso aí, bora lá, bora falar de música, bora falar da vida, entrevistas, web rádio, canal YouTube. É isso aí, satisfação. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Vagnão, vamos começar do começo, né, cara, como diz o outro, né? Como que você chegou, cara, e assim, se inspirou para poder começar? Lá atrás, quando era Wagner ainda, não era nem Wagner, não, era Wagner. Lá na faculdade, lá na escola, como que você começou, cara? Cara, o lance é assim, ó, eu sempre fui muito fanático, um amante da música em geral. Lá pelos anos 90, eu fiz sonoclastia com habilitação plena em música e terminei, meu, nos vacilos, não fiz estágio, não concluí, não fui diplomado, mas trouxe grandes aprendizados para a vida. Ali por volta dos anos 2000, terminei, fui parar numa produtora de comerciais de TV, mas peãozão, assistente de elétrica, assistente de maquinária, sim, aquele que o diretor manda, o diretor está sentado na câmera, faz isso, faz aquilo, ajusta a luz, faz isso, legal, top. E foi 2010 onde eu fui para a rádio oficina, queria fazer locução. As pessoas, pô, você tem uma voz legal, lá nos anos 90, tinha uma banda, tocava com uma galera e tal, e em 2010 eu encontrei o Ricardinho na rádio oficina, uma outra galera também, e foi a convite do professor Aguinaldo Ribeiro, ele achava que assim, porra cara, você tem um potencial, é um cara que sempre acreditou no meu trabalho e eu cru, né? E ele me deu uma oportunidade, ele me convidou para fazer um programa na web rádio dele, ele me ofereceu duas horas, acho que talvez tenha sido uma das piores ideias que ele teve para a vida dele, num momento ali, sem saber, lógico, né? Porque eu falei, porra meu, rádio só dá dinheiro para o dono, mas eu preciso aparecer, eu preciso fazer locução, porque você tem o sonho, a vontade de fazer locução publicitária, né? Usar a voz, aquela coisa toda para os office, para a televisão, porque pô, e o Aguinaldo me convidou, cara, eu fui de cabeça, porra, eu vou fazer isso virar. Aí o que eu fiz? Eu ia muito nos eventos de música, feira da música, comecei atrás dos caras para me gravar umas sonoras, eu sabia que eu ia encontrar muitos músicos na feira da música, pô, grava uma sonora para mim, porra, legal, tá? Ah, eu sou o Pepeu Gomes, também estou na Master Hits, e aí foi, cara, só que eu comecei a produzir material igual louco, igual louco, assim, fora as discussões, né? Porque o Aguinaldo me ofereceu duas horas de programa, e eu, era o que eu tinha na minha vida, eram duas horas de programa, aí eu brigava com ele pra caramba, porque ele cortava duas músicas, três, cara, mas era uma briga de... Então, Aguinaldo, porra, Aguinaldo, cara, meus sentimentos, o pai dele faleceu recentemente, falando nisso, meus sentimentos, obrigado pela paciência, mas eu devo um pouco desse combustível, foi o Aguinaldo que acreditou no meu potencial, comecei pela web rádio dele e não parei mais, cara, aí eu fui com um gravadorzinho Tascan, uma câmera de bolso, mas eu queria fazer. Então, assim, é um exemplo de que, assim, quem tem vontade, vai, cara, faz, não dá pra fazer. Viu, Aguinaldo, só pra lembrar quem não é do Lula e não conhece direito, o Aguinaldo tem um curso de locuções, ele é um professor, ele é realmente... Jornalista, jornalista, escritor... Jornalista, escritor, dublador, meu, um cara sensacional, assim, devo esse empurrão a ele, e no princípio, até que ele, uns quatro meses pra ele se livrar de mim, né, porque eu comecei a produzir muito material e a gente não dava pra ele continuar, porque eu não sabia editar, ele que editava tudo, e ficou pesado, né, mas aí a gente terminou essa relação dessa parceria e, cara, aí tem uma longa história pra construir a minha web rádio, foi através de um outro cara aí, um DJ, um português, que eu, no meu trabalho, atendi um telefone, cara, com um puta problema lá, ficamos duas horas conversando, fiz um amigo, dando atenção pro cara, e é o cara que me ajudou a fazer a minha web rádio. Boa show, cara. E você, assim, você sempre teve mais interesse, assim, por rádio mesmo, ou por TV também? Era uma coisa que você queria também, não? Meu, o interesse, na realidade, quando você vai fazer locução, cara, você vê as matérias e isso, aquilo, e a fatia da locução, que te dá uma certa rentabilidade, grana mesmo, é a locução publicitária, só que é um mercado pra poucos, entre aspas, né, abriu muito o mercado, na época, há 10 anos, o Agnaldo disse que já estava abrindo o mercado, mas, assim, você tem a ideia, cara, de querer fazer as coisas, só que não é fácil, não é fácil você emplacar. E eu fui fazer o Beabá, eu segui a cartilha, eu fui fazer locução de varejo, porque é o que estava ao meu alcance, no princípio, ali. Comecei fazendo locução pra Claro, pra Vivo, porta de loja mesmo, porta de loja, lojas americanas, diversas lojas, ia lá, porra, só que eu sempre fui um cara trabalhando, tenho microfone top, paguei caro, eu ia fazer minha locução, porra, em dia, né, uma voz legal, com vontade, com equipamento top, aí eu me sobressaía com relação a alguns outros, tal, e fui, cara, fiz bastante locução, até que ali por volta de 2004, e aí no ano seguinte, nós acabamos a rádio oficina, foi em 2010, e vi uns convites do bloco da ressaca, que é bem pertinho ali do, bem pertinho da rádio oficina, onde nós fazemos o curso, eles pediam lá, locutores, que quisessem se aventurar, a ir lá no trio elétrico, apresentar, eu falei, não, vou pra cima, fui pra cima, cara, era eu em cima do trio elétrico, 8 mil louco lá atrás, pulando, gritando, e eu fazendo a animação, do trio elétrico lá, cara, tipo, sei lá, 80 mil watts de potência na sua mão, você falava assim, e aí, Cambuci? Mano, a galera dos prédios, assim, em geral, muito legal, aí eu fazia produção musical, né, tudo que tocava no trio, pra animar a galera, eu que fazia, fiz quatro anos isso aí, talvez pudesse estar fazendo até hoje, mas, aí eu percebi que lá, eles pagavam o cara, várias pessoas, as boatas recebiam, fulano recebia, eu fui quatro anos fazendo, porque eu queria, era aprendizado, né, a hora que eu encostei, até a minha cerveja eu levava, num certo momentinho, era carnaval, né, então, não é, não combina muito com o trabalho, mas como era um trio elétrico, carnaval, porra, então, eu me dava o luxo de levar o meu isoporzinho, com água, cerveja, uma energia, aí depois não houve acordo, é igual aqui, zero a zero, zero a zero, cachê zero, aí eu já tinha feito quatro anos, aí eu brequei, eu comecei a fazer umas críticas, aí os caras, eu comecei a criticar, criticar, e saíram comigo, falou, esse ano você não vai fazer e tal, eu falei, porra, show, show de bola. Entendi. Ô, Wagner, eu vou te perguntar, e esse projeto aí, que até no release que você mandou pra gente, tá falando aí das entrevistas aí com os músicos aí, como é que tá esse seu projeto aí? O meu projeto, ali quando eu tava ainda na Master Heads, foi ali que começou o projeto, porque a minha primeira entrevista, você vê, cara, acho que a gente tem vontade de fazer a coisa certa, por exemplo, eu fui estudar, eu fui fazer locução de varejo, eu fui pro trio elétrico, seguindo a cartilha, degraus, né? E a primeira entrevista que eu fiz pra rádio do Aguinaldo foi o Oswaldo Montenegro, de cara, de testa. Aí eu falei, pô, eu gostei daquilo. Aí eu fiz, cara, eu fiz o Falcão, o cearense, o Evandro Mesquita, da Blitz, e fiz Ivan Lins e Toquinho, cara, caras que, assim, nem o Falcão tá fácil de você encontrá-lo, que tá fazendo muito lá no Ceará. Mas, pô, você fazer, de cara, Oswaldo Montenegro, Toquinho e Ivan Lins, na sequência veio Almir Sater e Renato Teixeira. Mano, então, o universo, o universo, ele me ajudou e me ajuda muito, cara, conspirou a favor. E eu fui pegando gosto nessas entrevistas, né? Só que eu não tinha grana pra fazer. Aí eu comecei a pensar no... Aí foi onde eu comecei a produzir demais. Entrevista, entrevista, aí veio Titãs, o Traje a Rigor. No começo, eu tinha uma ideia de entrevistar uma galera que tá chegando, uma banda de pagode do bairro, dali, daqui, só que eu acho assim, você não pode oferecer o que você não tem. Se eu não tenho know-how, se eu não tenho espaço, porra, como que eu vou oferecer? Ricardinho, porra, vou fazer uma entrevista hoje. Queira ou não queira, eu já estou trabalhando há um tempo, já transitei bastante, amassei muito barro. Hoje eu posso me dar o luxo e falar assim, pô, hoje eu quero entrevistar os caras a hora da chamada. Por quê? Hoje eu tenho o meu canal, tá no ar, tem pouquíssimos seguidores, mas, assim, eu não me preocupo com isso. Seguidores, cara, se eu for merecedor, eles virão. O importante é assim, eu faço o meu trabalho com excelência, da melhor forma. Então, tanto quanto vocês, assim, já começaram o top lá em cima, vamos pegar um trouxa aqui, que não vai gastar nada, mas pelo menos vamos testar o equipamento, vamos alinhar tudo, tamo junto, irmão. É assim, um ajudando o outro. Aí, olha isso, o que que acontece? Cara, começou a dar certo o meu trabalho de entrevistas. Não dava mais pro Aguinaldo produzir pra pôr na rádio. Aí, eu conheci esse cara, o Ricardo Kadok, um DJ português, da Realized Tours, uma empresa, cara top, assim, o cara tinha uma empresa aqui, acho que tá em Portugal. Você tem ideia, aquela, lembra da Val Marquiori, aquela socialite? O cara fez uma festa no Clube A, Clube A, né, do Amaury Jr., né? É isso que chama. Ele deixou essa senhora pra fora da festa e rendeu mais do que se ela tivesse entrado na festa. Ele não conhecia, deixou ela pra... Mano, e esse cara é o cara que me ajudou. Ele que pôs... Eu ia lá pra Alphaville, ele morava em Alphaville, eu ia pro shopping de Alphaville, levava o notebook, aí eu pagava um café pra ele, o almoço, e a gente aproveitava da internet desses locais do comércio. E o cara, desenrolando, montou a minha web rádio, montou no site. Cara, e eu fui pegando o gosto. A minha grande vontade era montar um canal YouTube, só que grana pra... Equipamento é muito caro, equipamento de vídeo. Tanto que, ó, comecei com o Aguinaldo no final de 2014, 2015 pra frente, minha web rádio e tal, legal. Somente a partir de 2021, eu comecei a gravar as primeiras entrevistas de vídeo. Fora isso, foi tudo... Eu vou montar um podcast, que é áudio, de áudio, né, pra pôr todo esse material, quer ter Titãs, Blitz, Ultra de Toquinho, Valiz, Falamansa, Luz Etílicos, Nuno Mindeles, cara, do Punk Rock, Francis Lop, do Forró, Mais Brega, Roberto e Seus Teclados. Cara, tem muita, muita gente. Mas com vídeo mesmo, a partir do ano passado. Você entendeu? Ô, Valirão, deixa eu te perguntar um negócio. A gente é do rock and roll, né? O nosso carro-chefe é o rock. É evidente que a gente gosta muito do rock e tudo que é de bom a gente escuta. A gente escuta um samba com o Paulinho da Viola e tal. Eu pergunto pra você, depois de tantas entrevistas, de tantos ritmos e sons diferentes, você vê diferença pra um roqueiro, pra um forrozeiro, pra um sambista? Ou isso é de cada artista? Você tá me perguntando a nível de público ou de artista, de cantor entrevistado? De você chegar e conversar com o cara. De repente o roqueiro, ou de repente o Frejá, que eu já tive o Frejá também, com algumas pessoas mais para o voltado do artista. É diferente você ver como um roqueiro, não musicalmente, sim, de... Pessoa. De um cara pessoal. Ou é pessoal, cada um... Você diz a pessoa em função... Você tá me perguntando a diferença das pessoas em função dos seus ritmos, serem extremos. Por exemplo, o cara da MPB, pra um cara do punk rock... Você é mais... Cara, ó... Eu, particularmente, eu dou a mesma importância a todos eles. Todos. Tem a mesma importância. O Roberto e seus teclados, que é um cara que roda o Brasil inteiro, fazendo forrozão. O cara que é antigo. Ao Toquinho. Eu tive essa honra. Cara, eu sou um cara abençoado. Porque você entrevistar Toquinho, Ivan Lins, Almir Sater, Renato Teixeira, Nuno Mindeles, ele rodou o mundo inteiro. Tocou com o B.B. King, com os maiores músicos do mundo. E eu fui elogiado na entrevista duas vezes por ele. Você sabe muito ao meu respeito. Eu fiquei uma semana estudando a vida do cara. Até pra eu não fazer a mesmice. Não perguntar as mesmas coisas que os outros. Então, assim, cara, o que muda é o temperamento de cada um. Mas, musicalmente, eu trato todos com o mesmo respeito. E não lembro de uma situação a qual eu tenha sido destratado. Já teve músico que ele saiu, cantor, que saiu da entrevista. Tava na entrevista e saiu andando. Ah, chegaram as minhas meninas que vão dançar, não sei o que. Elas chegaram e saíram. Mas nem por isso eu vou falar mal desse cara. Depois até, de repente, eu até explico uns detalhes aí. Porque, assim, às vezes você pega uma situação... Por exemplo, o Nuno Mindeles. Cara, ele me elogiou duas vezes na entrevista. Porra, mas você sabe muito ao meu respeito. E, na sequência, eu fui entrevistar uma outra pessoa que estava lançando um disco. E eu dei a mesma importância. Eram os dois que estavam lançando discos. Eu dei a mesma importância. E pra esse cara que eu entrevistei depois, ele foi atencioso comigo. Até os 43 do segundo tempo. Você entendeu? Ele foi ali, tal, mutuando, tal, tal. Mas não sei se ele estava cansado. Tipo assim, o cara estava lá pra fazer o som dele e... Porra, eu já falei demais com esse cara. Isso aqui não vai me levar a nada. E você quer fazer um trabalho legal. Você quer fazer um trabalho bonito. Você entendeu? Eu já deletei áudio de artista. Porque o assessor dele não informou que tinha uma entrevista. E depois do show, o cara estava... Eu deletei o áudio. Eu fiquei com a foto. E eu deletei o áudio pra não correr o risco. Você entendeu? Por quê? Eu estou para prestigiar. Estou pra respeitar o artista e prestigiar as pessoas. Você entendeu? Então assim, eu não saio pra beber. Eu não saio pra cantar mulher. Eu saio pra trabalhar. Eu saio pra fazer um trabalho de entrevistas. Algumas vezes, o artista, porra, se torna muito próximo. Produção do toquinho, porra. Após entrevista, por gentileza, você não leva essas senhoras até a plateia? Dê uma liga. Dê uma liga. Muito próximo. E tem artista? Eu faço o trampo, desmonto o equipamento, agradeço. E caio fora. O cara não é meu amigo. Mas respondendo o que você falou... Cara, não tem a diferença, assim. A diferença que tem no sentido dos ritmos, algumas coisas e tal... É que alguns cantores... Por exemplo, tem cara que ele não quer falar. Eu respeito. Respeito. Tem cara que hoje ele tá numa situação que ele não quer falar. Tem outro que já fala. O outro... E assim, se você olhar as entrevistas... Tem entrevista a minha que tá corrida. Tem entrevista que é mais de boa. E eu vivo de oportunidades. Às vezes eu vou pra um show... Eu tenho uma parceria com o pessoal do Espaço Leste... Que vai aparecer o contrário pra vocês aí. É a antiga casa, o Casebre, lá na Zona Leste. Casebre Rock Bar. Casebre Rock Bar. Tornou-se Espaço Leste. E os donos... Lá, quem administra a casa é o Charles e o Duque. São os parceiros lá. Então, se você me permitir... Eu vou voltar alguns anos. Em 2015, 2016... Houve o Encontro das Tribos. Esses caras, eles são do Encontro das Tribos. O Charles, o Duque... São os caras que fazem Encontros das Tribos. Somos Rock. Somos Rap. Só evento top. Eu ia ter o Encontro das Tribos de Reggae. Ventania. 3030. Meu... Crioulo. Tribo de Já. Só galera top. E o que eu fiz? Eu fui fazendo contato com as bandas. Contato, 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 contato. E eu não conseguia falar. O dono do evento é o Charles. E o que eu fiz? Três horas da tarde, fui pra porta à distância. De moto, chovendo. E fiquei lá. Dei uma caixinha pro senhor lá da portaria que deixou ficar. O pessoal, aquele pessoal do reggae, que faz artesanato. Estava dentro do mato, escondendo o mato na chuva, cara. Aí, ou seja, consegui falar com o dono do evento. Ele falou, eu te autorizo a fazer. Só que eu vou chegar aí às nove da noite. Era três da tarde. Fiquei lá seis horas em pé. Cara, só trocando de pé. Não dava pra sentar no chão com tudo molhado. Ou seja, fiquei seis horas esperando. Aí ele me autorizou só metade do... Porque no instância, esses eventos já são dois palcos. Então você tá virado pra um lado, você é o primeiro. Acabou aqui, você vira pro outro lado, você é o último. E pau. É tipo doze horas de música. E fiz. Foi legal, foi da hora. Aí, ou seja, o ano passado... Porra, inaugurou o Espaço Leste. Tem um amigo aqui que foi puta, mano. Os donos, é meu amigo. O que é? O Charles. O mesmo cara que eu fiquei esperando ele seis horas. Aí eu fui, um amigo incomum, eles são... Aí ele me apresentou, o Charles. Falei, porra, Charles. Cara, o que você quer? O que você precisa da gente aqui? Assim, curto e grosso. Cara, eu tenho meu canal. Eu queria tentar uma parceria. Fazer umas entrevistas. Ver se vocês autorizam. Cara, eu... Ele falou, é só isso que você precisa? Só? Falei, não. Vem com a gente. Vem fazer. Eu lembro de você. Você ficou me esperando no instância lá. Olha o negócio, cara. Fiquei seis horas esperando. Ricardo, eu chorei. Na hora que o cara falou assim, eu autorizo. Mano, lágrima escorrendo. É. Isso acontece, mano. Todo mundo acha que é fácil, né? É secar, fazer uma garrafinha que nem você falou. Ah, vou tomar uma, vou não sei o quê. Mas não é. Quem é profissional, é profissional e acabou. É isso. É suar mesmo. Porque o fator dele abrir a porta da casa dele, pra mim, de novembro a dezembro, eu fiz 27 entrevistas em 30 dias. Dá quase uma por dia. Por quê? Tem um festival de reggae. Aí você vai, sei lá, você entrevista. Mato Seco, ponto de equilíbrio. Você entrevista cinco, seis bandas numa noite só. Aí é rap com mais um outro estilo. Então, cara, eu tive o prazer de fazer recentemente aí, Ira. Ira, camisa de Vênus e biquíni cavadão na mesma noite. Porra, Johnny Boy, Robério, Santana, baixista do Camisa. Pô, tava lá o Leandro, o Drake, o filho do Marcelo Nova. Cara, banda Biquíni Cavadão. Porra, o Ira sempre ouviu Ira demais. Camisa de Vênus, então, velho. O que me surpreendeu, porra, falei isso pro Bruno, tá na entrevista. Porque eu sempre tinha o Biquíni Cavadão com uma banda mais pop, cara. O gás que esses caras colocaram. O gás que esses caras colocaram no palco ali. As três bandas foi dividido e fudendo. Aí, pra ajudar, eu entrevistei o Bruno antes do show. E pra ficar legal, porque você monta a luz, monta áudio, monta isso. Pá! Não gravou o áudio, só isso. Não gravou o áudio. Legal, tá bom, né, meu? Aí que acabou o show, sai o guitarrista pra fumar um cigarro. Já grudei ele. Porra, Carlos, vamos, vamos. Pá, na hora. Pelo menos eu já salvo a entrevista, né, da banda. Já representa a banda. Daqui a pouco veio o Bruno, cara com a camisa, meu, velho, grudada no corpo. Fui, puta, Bruno, caguei, velho. Caguei, meu. Não soltou o áudio, perdemos a entrevista. Aí, porra, calma. Vamos lá. Mano, começamos. Entrevista que era pra quatro minutos, três, virou quase dez minutos. E, assim, cara, ficou melhor do que eu perdi. Ficou melhor do que eu perdi. Porque eu tinha os detalhes do show pra... Cara, top, top. Então, é isso. É isso. Ficou melhor do que eu perdi. Ficou melhor do que eu perdi. Sensacional. Uma passagem rápida, eu tava em Ponta Porã. Fui apresentar eles também. Só que lá é o seguinte, não tinha... Não tinha... O que diz? Camarim. Camarim era um caminhão lá. Sabe aqueles caminhões baú? Uma lona esticada, um baú. É isso aí. Beberam junto, comeram junto, foram lá pro show, fizeram... Meu, os caras são sensacionais. Meu, cê é louco, cara. Cê é louco. Não sei se é porque a gente cresceu gritando igual loucos o som desses caras. Mas, meu, você entrevistar os caras que você tem... Não é que tinha, né? O cara não deixou de ser seu ídolo. Mas, assim... Pô, você entrevistar esses caras... Pô, já fiz Titãs, Blitz, Ultrase, Toquinho... O Traja Rigoro... Fiz 365, primeira entrevista... Tô aqui, ó. Mirão. Mirão. Galera, 365, um beijo pra vocês. Primeira entrevista de punk rock no Sesc Pompeia. Chorei. Eu tenho áudio. Que hora que eu saio assim, um deles fala... Não, não chora, não. E é uma banda que eu... Porra, hoje eu sou amigo dos caras. De ir no ensaio, de ir na casa. Acabamos de tretar eu e o Mirão ano passado. Ele queria que eu fizesse o documentário da vida dele. 40 anos de rock and roll. 40 anos de punk rock, de música. E terminamos tretando lá, porque... Ele tava pra reformar o estúdio. E eu... Tirei umas... Duas fotos lá dentro. Pô, mas por que você tá tirando foto do estúdio? Beleza. Fiquei na manha. Tô indo embora. Tocou meu celular. Um zap. Fui olhar. Porra, você tá tirando foto do meu carro. Fui, porra, Mirão. As fotos que eu tirei lá em cima... A filha da minha namorada. Ela faz arquitetura na USP. Eu ia pedir pra ela fazer, né? Aqueles programas. Pra ela fazer. Pra ela ajudar. Era por isso que eu tirei duas fotos do estúdio. Lá embaixo, não era foto. Ele tem um carro velho que precisa ser desovado. Precisa entregar pra prefeitura. Mas eu atendi o zap. Eu não tava tirando foto do carro. E o cara todo desconfiado. Falei, Mirão. Lucura, lucura. Vai pro lata velha. Lucura, lucura, lucura. Porra, né? Na madrugada, eu mandei e falei, irmão, desculpa. Cara, pede pra alguém da sua confiança fazer o seu documentário. Tô dentro da sua casa. Você tá desconfiando de mim porque eu tô tirando uma foto no estúdio. Você tá... Irmão, não vou. Porra, não vou fazer esse documentário. Isso seria uma puta chance pra mim, começando, né? Nesse meio. Mas, cara, é isso. E hoje, a gente tem uma puta amizade. Tô aqui, ó, com a gandola do 365. O cara é meu amigo. Johnny Boy tá produzindo o trabalho deles. Johnny Boy é um monstro. É o baixista do Ira. Tocou com o Hal Seixas. Tocou com... Quer dizer, Hal Seixas aí até meio que a situação da semana aí, né? Os caras, às vezes, não tem o que fazer. Vamos ressuscitar alguém. Mas a vida segue. Mas é isso. Marcelão, tá na hora de você dar um alô lá pro nosso patrocinador aí. Certo? E o Vaguinho não fala pra caramba. Vocês têm que ir pra chamar ele. São os patrocinadores aí, meu irmão. É isso aí. Lembrando, viu, galera? Agradecendo a galera aí que tá assistindo a gente ao vivo aí. Um salve legal, bacana pra todo mundo. Lembrando que essas histórias e outras mais, entrevistas super bacanas, você vai acompanhar lá no canal do Vagnão Master Hits. É só procurar no YouTube. Master Hits, Vagnão vai aparecer lá. Várias entrevistas lá no Espaço Leste. Bacana pra caramba. Várias entrevistas super legais. Biquíni Cavadão, Cachorro Grande, Titãs. A galera... Só a galera top. É o seguinte, ó. Quem quiser acompanhar aí um lugar bacana pra você fazer um happy hour, até um final de semana aí pra você almoçar, uma feijoadinha bacana e tal. Aliás, é o nosso QG, onde a gente se encontra pra poder tomar uma breja e tal e falar sobre o programa. Justiceiros Bar, galera. Justiceiros Bar. Lá na região da Chacra Santo Antônio. Beleza? Você pode procurar lá a Daniela Viano ou então o Sonaro Júnior. Galera super bacana, ó. O pessoal tem espetinho lá, tem porçãozinha. Pô, pessoal bacana, te acolhe bem, o lugar bacana. Pessoal que tá saindo da empresa, final de dia, happy hour. Pode colar lá. Justiceiros Bar, galera. Segunda, quinta, 11 horas. Sexta e sábado, a partir das 11 horas também, abertura. Lá na rua Bento Barbosa, 465, na Chacra Santo Antônio. Beleza? Telefone pra quem quiser. Ou então o Instagram. Instagram pra quem quiser entrar lá e deixar um salve lá pra galera. Arroba Justiceiros Bar. Beleza? Quem quiser mandar um WhatsApp pra poder marcar também, fazer lá uma reserva. 99008-8460 e 2667-0848. 99008-8460 e 2667-0848. Justiceiros Bar. Beleza? Bolinho, Ricardo, em seca lá. Sensacional, né? Top. Top demais, cara. Top demais. Espetacular. Ninguém me chama pra gravar num lugar desse. Você tá convidado pra ir lá pra gente tomar todas. Vamos trabalhar. Depois vamos beber, pô. É isso aí. Ricardinho, falou que eu falo pra caramba. Meu amor, ela falava assim, meu, você tem que ser locutor, porque você fala pra caralho. Você tem que ser locutor mesmo. A minha mulher fala a mesma coisa. É por isso que a gente tá nessa vida mesmo. Ô, Ricardinho, se fosse pra não falar, ia estudar Libras, né? Pode crer. Aí tá melhor, né? Libra. Ia virar um ator igual o Charlie Chaplin, né? E fala bem, Baguinão. Eu comentei com o Ricardo aí, que a gente estudou junto lá na faculdade também, conheço a figura aí faz tempo. O que que acontece? Meu, assim, na área de vocês, essa parte de locução, eu acho que, lógico, você tem que, como você falou, estudar pra aprimorar, adquirir conhecimento, a teoria também ajuda. Mas, meu, essa questão, assim, que nem ele falou, fazer abertura, intervalo de show, pra você segurar uma galera, assim, em cima de um palco. A entonação da voz também, o cara tem que ter o dom também, né? É igual a turma elétrica. A turma do alto, você já vê que o cara é narrador, o cara tá no sangue. Meu, abertura de show, intervalo de show, trio elétrico, cara, essas coisas que você tem que animar a galera, você tem que tá... Hoje, o Paredão, os DJs, eu vejo hoje, eu vou nas casas, aí você vê o DJ, intervalo, entre um show e outro. Eu fiz agora aí Soró Silva, fiz Washington Brasileiro, Forró Boys, e a última entrevista foi Calcinha Preta. E no intervalo, porra, tem lá o DJ e o Fabinho, mano, o cara tem que segurar a galera, tem que, se não, não cai. Tem que ter essa, o Cadu, Cadu do 89 lá. Pô, Cadu, abraço, irmão. Então, nos intervalos dos shows, das parcerias do Espaço Leste com 89, Então, foi Raimundos, Ned Fisch, cara, mano, balada, velho, balada. Bora lá, se não, daqui a pouco quem tá conduzindo o programa sou eu, velho. Tá no sangue, Magnão, tá no sangue. Vamos que vamos, vamos que vamos. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. A gente, a gente tá vivendo, assim, muito uma questão, aliás, e a origem do nosso programa também, é de poder trazer um pouco lá de trás, da nossa época lá, década de 70, 80, pros dias de hoje. Como que você vê a música, cara, as composições, a galera que tá surgindo aí hoje, de antigamente pra hoje, cara, a gente vê muitas, né, tem, claro, tem muitas diferenças, né, a tecnologia, né, hoje ela leva a música pra onde for, né, antigamente você tinha mais um trabalho ali e tal, o pessoal gravando disco, aquela coisa toda. Como é que você vê isso, cara? Cara, eu, eu tenho uma, uma, esse é um termo engraçado, que eu já tive uns dois arranhões aí, com o Clemente, o Clemente, beijão, Clemente, forte abraço, irmão. Clemente dos inocentes, cresci gritando, pátria amada, pânico em SP, beijão, meu irmão. E assim, às vezes eu questiono, eu vou na sua pergunta, mas é que eu, nos anos 80 ali, muito rock and roll, muito rock and roll, eu cresci ouvindo música brega, tanto que hoje eu faço um trabalho, assim, eu vou atrás de todos os artistas com o mesmo carinho, do brega ao jazz, do, seja o que for. Mas eu pergunto pra alguns caras, por exemplo, nos anos 80, Titãs, Capital, Paralamas, Capital, viu, as bandas cobravam, Garotos Pôs cobravam, metiam o dedo na ferida, mas era o final da ditadura ali. Beleza, aí os caras tinham música censurada, hoje eu chego e pergunto, Mano, motivos, nós temos demais. Se o Dinho, ou o Renato, eles escreveram que país é esse, naquela época, você imagina o que daria de composição, de protesto, hoje, em função do problema geral. Eu não tenho carteirinha de nenhum político, eu sou um cara pró-país, pró-país, pró-povo, pró-ser humano, nesse sentido. Você entendeu? E o que acontece? A música, cara, não sei, perdeu ontem, eu fui um amigo, compositor de samba, e precisava, pô, Wagner, cara, eu vou te levar num cara que vai direcionar o seu trabalho, ele precisa gravar a voz guia, pra mandar as composições dele pros artistas, pra oferecer. Aí ele tocou, tá o cara, pumba, na hora, falou, o seu som é um pagode, é um samba anos 90, né, que inclusive, ele falou que estão voltando a regravar uns pagodes, uns sons anos 90, que o pagode de hoje, ele é diferente, eu tenho amigos lá, pô, beijão, turma do pagode, meu, tem amigos lá dentro, tem uma galera aí, entrevistei o Pixote, não tem uma galera, uma safra diferente, então a música, ela tem essas subdivisões, mas assim, indiferente do estilo, indiferente da subdivisão, cara, não tem, nós não vemos ninguém falar, não tem cunho social, só tem, é o chicletinho, música comercial, pra animar, pra, a gente tava comentando ontem, é assim, às vezes, não é porque uma música, ela, bomba, o que você acha que ela é chicletinho, que eu vou desmerecer o trabalho, parabéns lá o Israel, o Israel e o Rodolfo, o rapaz lá do BBB, a gente tava falando ontem, essa batom, batom de cinete, é uma música extremamente simples, sim, uma historinha, historinha, só que assim, cara, aí tá, está na essência do cara, na estrela do cara, o cara vai lá, faz, ou com a simpatia dele, eu não vou desmerecer o trabalho dele, porque é uma música que virou chiclete e explodiu, mas se você for olhar ali, é uma historinha simples, mas feliz deles que explodiram, estouraram, e que façam muitas outras, porque tem público pra isso, tem público pra isso, então, e assim vai, você entendeu? Então, mudou-se muito, mudou, mudou, a gente vê assim, talvez muda o estilo da música, as subdivisões, o pagode, é mais pagode, é mais samba, é mais isso, hoje você vê o rap, o rap, recentemente fez lá no Espaço Leste, uma vertente aí do rap, que é o Trap, né, o Trap, que é um, até onde, onde eu não sou conhecedor, talvez eu fale besteira, mas assim, é uma linguagem do rap, um pouco mais melódica, mais romântica, aquela que as garotinhas mais jovens, gostam de cantar, é o L7, tem o, os caras que foram lá, Felipe Rett, o Lennon, que é o L7, aí foi o Kai Black, MC Caveirinha, tudo nessa linguagem, de um rap, mas o negócio que tem lá, a história de amor, e tá pra ir agora no Espaço Leste, acho que é março, abril, vai umas bandas, assim, cara, vai umas bandas tops, ele, manda umas bandas tops, tops, mas aí já é aquele rap tradicional, rap tradicional, linguagem de cadeia, aquela linguagem, já é uma outra galera, então, mas é isso, cara, vamos aí, senão eu, vou tomar o tempo de vocês aí, eu, 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 eu costumo dizer o seguinte, Vaginal, é mais ou menos, é o que a gente, normalmente fala, do funk, funk pra mim é genital, o que se toca, é um sampler, respeito todo mundo, como você falou, pode se tratar ninguém, mas, o funk é genital, e aí tem as vezes, é outra escola, é outra escola, né, o que tem no Rio de Janeiro, é uma invenção, que não é, não é, desculpa, pode ser qualquer outra coisa, mas não é, então, é lógico, existe muitos de qualidade, e sem qualidade, evidente, você é um invenção, não vai falar mal de ninguém, não, aqui a gente mete o palco, eu, esse negócio que toca aí, pra mim, mas é que é isso, Ricardinho, por exemplo, assim, eu sou um cara apaixonado por música, assim, por exemplo, eu tô vendendo um amplificador de guitarra, aqui, porra, custa 7 mil reais, tá parado aqui, e eu precisando de grana, então, eu preciso vender, uns pedais, uns negócios, porque, assim, eu amo a música, mas, assim, esse amplificador, eu não vou fazer uso dele, é um negócio top, mas eu preciso vender, você entendeu? Então, o que acontece, hoje, cara, a música em si, a internet, a facilidade, hoje, uma criança com um celular na mão faz música, e aí, o que eu ia falar é o seguinte, nós, a gente vem, né, essa barba branca aqui, não é blonde, não é blonde, não é atingida, então, assim, eu gosto de música, de instrumento, de produção, gosto de música, aí o que acontece, aí você pega lá o James Brown, as bandas de funkeira mesmo, estão swingadas, na linha, então, é o que me atrai, porra, não sei, picas, o que que os caras cantam, mas a batida, swing, e a gente se apega nisso, o funk dançante, né, os anos 90 ali, eu era moleque, eu tenho 51, faço 51, então, aquela, aquele pessoal da, porra, como chamavam as equipes de som lá, que tocava, cara, tocava, não tinha, baile no Palmeiras, chique show, chique show, chique show, e tinha umas outras, então, o que acontece, e era toda aquela música, sou americana, é, essa música de pegada, de, então, o que acontece, a gente vem muito, de uma escola, de um aprendizado, de uma audição, de música boa, de música top, entendeu, aí você, você vê o negócio, esfacelando, você fala, porra, mano, né, igual se você pegar, as bandas de rock and roll, dos anos 70, quando vinha da psicodelia, ali, tem um cara, tem músicos brasileiros, Casa das Máquinas, tem aí, Mozarmelo, o Terreno Baldio, um cara, Paísca, um monte, é, Salarini, um monte de músicos, e os caras ouviam o que? A música psicodélica, eram monstros que tinha lá do outro lado, e o cara aprende, então, cara, a gente tem uma, pra quem gosta, os músicos, porra, galaritados demais, entendeu, dessa época aí, dos anos, é, voltando pro seu trampo em si, o porquê, o porquê, ó, eu tô fazendo umas perguntas, mas vocês têm que interromper aí, porque se não, tá eu e ele só falando, não é pra só assistir não, vocês estão aqui pra trabalhar, eu tô fazendo um cara, repete aí, por favor, vamos lá, vamos lá, o seu trampo em si, o porquê da escolha, corrupção ou não, ou se eu fosse melhor, trabalhar sozinho, como eu disse na introdução, o cabaleiro solitário, das entrevistas, não é, não é por egoísmo, não é, o lance de trabalhar sozinho, até algumas pessoas, o lance do canal do YouTube, as pessoas cobravam, porque assim, quando você vai, quando você vai trabalhar, então o que acontece, eu trabalhava com um gravador e uma câmera, é o que eu tinha, quando você migra pro vídeo, era só áudio e foto, imagem era foto, e o registro era áudio apenas, quando você vai pro vídeo, aí você tem câmera, suas lentes, câmera, foto e câmera, vídeo, dois mundos diferentes, iluminação, luz, você quer fazer vídeo, cara, se você não pensar em luz, esquece, então você tem, pra gente desenrolar, câmera, você tem áudio, você tem vídeo, iluminação, isso, pra produzir, na pós-produção, depois, você tem que editar, você tem que aprender, porque, eu faço tudo sozinho, e não é por egoísmo, outra coisa, eu, com a Agnaldo, a gente, cara, a gente falava a mesma língua, porque embora, um aspirante, a locutor, mas na parte de áudio, música, nos anos 90, eu fiz sonoplastia, estudei um pouquinho de música, porque era dentro do curso, tinha canto, coral, técnica vocal, mixagem, monitoração, tinha técnica, técnica vocal, tinha piano, tinha flauta, não é pra você ser um músico, é pra você entender a música, você, antigamente, não tinha os, as pioneers de hoje, você virava, a virada das picadas, era contando, um, dois, três, quatro, oito, Com todo esse trampo, você prefere sozinho, continua preferindo sozinho. Por que que acontece, Ricardinho? Você sai, primeiro que assim, pra comprar equipamento, levou um tempo, porque equipamento é caro, você tem ideia, minha câmera custava, 13 pau aqui, eu fui pagar na época lá, 4,700 no Paraguai, bordei 3 mil quilômetros, pra comprar minha câmera, por que? Não tem grana, microfone, é caro, o set que eu tenho, a de câmera, não é o super top, mas é o intermediário, porque o que eu faço, show, top. Mas aí, essa é a questão, com todo esse curso, talvez com um parceiro, ou outro, isso, mas o que que acontece, é, eu não posso ficar refém das coisas, e eu sempre, produzindo, meu, sempre fazendo contato, ideias, isso, aquilo, e você casar, tem que ser muito parceiro, tem que ser muito parceiro, e assim, equipamento, eu sempre vim comprando equipamento sozinho, quantas vezes eu deixei de viajar com a minha lina, porque eu estava investindo de equipamento, 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 aí o que que acontece, aí, você vai dominando, eu já tinha, a parte de áudio, do curso, eu só não posso ficar, porque aí, você tem que conhecer, microfones, vários tipos de microfones, shot gun, lapela, limão, vários, um zilhão de microfones, para você saber aplicar isso, luz, também, não é como comprar a pena da luz, você tem que saber iluminar, antes de eu me tornar um funcionário público, eu trabalhei dois anos, numa produtora de comerciais, que eu era peão, que eu falei lá, cara, a bagagem que eu peguei ali, que o diretor, ele senta, você está fazendo um filme, e vai ali, corta de bandouro, troca a gelatina, põe tal, põe isso, põe aquilo, você vai pegando, então, o áudio, já veio, do curso de fantasia, a luz, veio da parte desse trampo, e o que que acontece, aí eu comprei a câmera em 2017, cara, eu fiquei desesperado, porque se você compra a câmera, vai fazer um curso, senão ela vira um peso de papel, você entende, por exemplo, eu preciso, em ser mais invasivo, para a fotografia, então, o que acontece, você vai fazendo as coisas, aí me cobrava, pô, meu cara, aí você tem que estudar, áudio, vídeo, a iluminação, aí vem a edição, e eu nunca quis ficar refém, pode me perguntar para o Ginaldo, Ginaldo, ensina isso, mexer no Audacity, para mexer nos áudios, vem cá, pagava, pagava, pegou uma hora que eu falei, porra, meu, para de falar de pato, tudo que você vem aqui, você quer pagar, cara, é isso, tempo, é isso, você tem que aprender, o cara não tem obrigação, o cara já me ajudou, me dando luz, me dando um caminho, e eu sei, eu sou assim, eu preciso, então hoje, em fato, pô, fui fazer curso de Premiere, fui fazer o curso de Videomaker, aí no curso de Videomaker, é onde você vai aprender, é, filmar, a parte de captar áudio, iluminar, mas só que você aprende isso, limitadamente, que bom que eu já tinha uma bagagem, das minhas andanças da vida, eu já trouxe um pouco da iluminação, porque eu fiquei dois anos na produtora, aí você vem trazendo, e aí vou para a edição, editor, Premiere, puta, puta de um programa pesado, tem outros mais leves, aí, puta, vou para o Premiere, aí, porra, vou pagar um pau e meio, por ano, de software de edição, pau e meio, por quê? Ah, não uso pirata, meu, eu pago 150, 200 pau por mês, por quê? A hora que eu preciso, eu entendo, eu não vou fazer um compromisso hoje à tarde, eu tenho que coluar à noite, ah, mas o pirata deu pau, cara, não é ser melhor nem pior, é tentar trabalhar, sim, não entenderam, só que a questão é, Por que sozinho? Por que sozinho? Tudo isso você aprendeu, por que acontece, Ricardo? O cara não ser tão competente, quanto você, que estudou, você vai criando uma situação, você vai criando uma situação, por exemplo, a parte de música, eu estudei música, eu não sou um, eu não sou um músico, porque, cara, eu não tive uma grana para, e você tem, é matemática, você tem que ficar, e aí eu tinha que trabalhar, mas eu amo música, então, o que acontece, você vai fazendo suas coisas, sozinho, e outra, eu nunca quis ficar refém, porque quando eu trampava com o Aguinaldo, eu era um pouco refém, mas que assim, eu poderia ajudá-lo, eu não conseguia ajudar, eu só gravava em casa e mandava, ele tinha que editar, ele tinha que editar, fazer um monte de coisa, você só postar, talvez estivesse até hoje com ele, então, o que acontece, você vai fazendo, e você quer fazer, cada um negócio legal, você quer fazer assim, assado, e o que acontece, meu, vai ficando meio distante, e outra, eu tenho o meu trabalho, eu fui criando essa dinâmica, aí nesses dias eu pensei, meu, talvez um dia eu me torne o maior, maior não é nenhuma pretensão, talvez o tempo faça isso, você virar o maior entrevistador, um cara sozinho, sozinho, mas não é assim, ah, eu quero, eu quero ser sozinho, não, cara, o dia que eu tiver grana, se um dia o meu canal prosperar, porque tudo que você vê, vocês três estão começando um trabalho, e é uma equipe, tudo que se faz, é equipe, chega um cara pra mim e fala, ah, por que você não faz assim, por que não sei quem, eu falei, irmão, lá, entra dinheiro, tem patrocínio, tem isso, tem aquilo, tem não sei o que, cara, é estrutura, minha estrutura sou eu, só que assim, eu sou um cara que Deus me abençoa, porque eu consigo falar, com toquinho, eu consigo falar, com não sei quem, eu consigo, eu consigo, chegar nos lugares, muita gente não consegue, vocês estão fazendo um podcast, agora, por exemplo, por vídeo, cada um local, você vai saber, você deve saber, você gostaria de estar numa mesa, igual a do Putin, que já tem um povo lá, com dez neguinhos ali, só que acontece, você sabe que pra isso, demanda de estúdio, demanda de um monte de coisa, que é velho, mas é grana, e essa estrutura, não é fácil, hoje, eu sou um cara, que eu pôr minha mochila, nas costas, cara, essa semana, eu contatei, uma seguradora ontem, pra pôr tudo isso no seguro, você entendeu, o que acontece, aí você vai, aí você pega seu equipamento, o microfone, custa 15 mil reais, 15 mil reais, o microfone, que é um microfone de mão, e um microfone, de lapela, é um set, é um set, então o que acontece, cara, você tem que comprar, gravadores custam caro, tudo custa caro, então o que você faz, eu monto o negócio com carinho, eu monto como se fosse seu, eu não posso estragar, então assim, eu faço as coisas, sozinho não é por egoísmo não, é porque elas foram tomando forma, sozinho, e outra, é difícil o Marcelão ali, você pegar, por exemplo, monta, faz uma entrevista, ou você vai montar uma trilha, e você, você quer que entre naquela, naquele compasso, eu quero que entre, aqui, trocando em miúdos assim, às vezes, se você não tem alguém, correndo ali do seu lado, com a mesma ideia que você tem, é muito mais fácil, você fazer sozinho mesmo, não adianta, é aquela coisa, se você tem gente, de repente, na sua frente, você comandando, é uma coisa, agora, você precisa ali do seu lado, o cara pensando exatamente igual a você, e é difícil, realmente, é complicado, é isso aí, outra coisa, é outra coisa, isso aí, Ricardinho, sem, sem, sem egoísmo, sem egoísmo, falando papo reto, olho no olho, também tem um lance desse, eu amasso muito barro sozinho, não é egoísmo, mas é o que o Marcelão falou, cara, às vezes é difícil acompanhar, e você fala assim, mano, eu ralo pra caramba, se um dia virar, cara, eu tô bem, tô bem, se não virar, eu não levei prejuízo pra ninguém, eu não ocupei ninguém, e assim, eu vou dando conta do recado, você entendeu? outra coisa, Marcelão, pra vocês em geral, quando você trabalha sozinho, nesse, assim, vamos esquecer se o nível é alto ou baixo, mas quando você tá nesse tipo de projeto, você trabalha sozinho, por exemplo, hoje, quando, quando eu faço a palca, hoje, quando eu vou filmar, quando eu vou gravar, eu já tô pensando na edição, viu, Magnão, na verdade, é o seguinte, né, o podcast, hora da chamada, é uma hora, aqui, a gente começa a conversar, é ali, é que vocês começaram com o cara errado, mano, próxima vez, vocês vão, próxima vez, conversou com o cara sério, a próxima vez, vocês vão fazer assim, ó, próximo convidado, vocês vão anotar assim, ó, vamos pôr, cinco perguntas, dez perguntas pra cada um, são quarenta perguntas, da próxima vez, vocês vão fazer a pauta, vão fazer as perguntas, vão falar, Vagnão, vamos lá que eu tenho mais, o Ale já tá babando pra perguntar, Vagnão, responde que o Marcelão já tá, Marcelão já tá vibrando pra perguntar. Já falei pros caras, falei, eu vou trazer o cara que fala pra caramba mesmo, pra vocês já ficarem no ritmo de rádio, já pau, o cara vacilou, só lembrando, não adianta ficar olhando, só lembrando o seguinte, que isso aqui não tem conversa, é ou não é, Vagnão, não é? Não é o seguinte, mas é que eu dou, o Ricardinho legal, a galera tá tudo escutando isso aí, viu? É, mas é isso, mas o Ricardinho, mas sabe por que acontece isso? Porque assim, tava conversando isso ontem, às vezes, eu tô no Espaço Leste, pra entrevistar, e eu não consegui fazer contato com o artista, mas eu dou uma agilizada, por quê? Eu tenho que estar preparado, pra meia hora de conversa, e se eu fizer três, se eu fizer três minutos, beleza, se o cara falar assim, Vagnão, vou abrir um litro aqui, vamos conversar, pau, você tem que ter munição, tem que ter munição, é por aí, mas o legal é assim, nós não estamos aqui, nós não estamos aqui falando mal de ninguém, não estamos falando de política, nós estamos falando de coisas com conteúdo, porque, cara, rende assunto, rende assunto, só pra finalizar, pra finalizar o negócio do trabalhar sozinho, então o que acontece, hoje, eu já penso, eu entrevisto pensando na edição, eu entrevisto pensando em subir, pensando na vinheta, pensando, meu, cara, eu tenho tudo, a vinheta do meu canal, eu que pensei, eu só não sei fazer After Effects, aí eu paguei pro cara montar, a voz é minha, a música, eu vou, eu preciso ir no Nuno Mindeles, a introdução, aquela guitarra, eu tenho essa introdução partiturada, que eu vou lá, fazer um puta, outra entrevista, e falar, mestre, me autoriza na partitura, que eu tô usando três acordes de uma música sua, cara, tudo, é isso mesmo, é isso mesmo, Marcelão, mais um recado aí, porque senão, os homens cortam nós, beleza, qual que é o recadinho, seguinte, seguinte, pra gente encerrar então, tá, o Vagnão vai deixar as redes sociais aí dele e tal, né, quem quiser acompanhar aí o trabalho do Vagnão, super bacana, de novo, canal no YouTube, Vagnão Master Hits, beleza, é, quem quiser mandar mensagem pra ele aí, arroba Vagnão Master Hits, o pessoal tá, tá interessado aí em saber um pouco mais aí, do ramo de, de rádio, de entrevistas, pode mandar mensagem pra ele, tá ok? Vambora, vambora, o que um souber aqui, eu corro na, na, na hora da, na, na hora da parada, é isso aí, beleza, seguinte galera, ó, o último, então, ô, ô, Ricardinho, vou deixar o último merchanzinho aqui pra, pra gente fazer no próximo, tá, deixar aí um, deixar aí um recado aí do, 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 do Vagnão, Vagnão, seguinte ó, quem quiser seguir nessa área aí, cara, quem tiver interessado aí em, em começar, quem tá começando aí, queria que você deixasse um recado aí pra galera, e agradecer aí de antemão, ou, você ter, pô, disposto o seu tempo aí pra, poder dar entrevista pra gente, cara, lembrando que a gente vai estar todas as quintas-feiras, às 20h30, sempre com um convidado diferente, um bate-papo legal, e vamos tentar que, de repente, não caia conexão, esse tipo de coisa, mas vamos firme, vamos forte, cara, isso acontece, isso acontece, com os picas das galáxias, acontece, então, sim, galera, é o seguinte, tranquilo, tranquilo, meu canal, canal, canal Master Hits Entrevistas, é um canal de entrevistas, por enquanto eu não consegui sair da música, mas eu vou, a ideia é entrevistar personalidades em geral, cara, geral, geral, Instagram e Facebook, Vagnão Master Hits, canal YouTube, Master Hits Entrevistas, e a ideia, galera, quem quiser fazer, só uma parte rapidinho, eu tenho hoje, eu tenho três DRTs, eu vou falar o porquê, locutor, apresentador, animador, palhaço, é o que, a gente tem tudo isso aí, no mesmo DRT, você é locutor animado, você é fofoqueiro, palhaço, você é tudo no DRT só, no de locutor, eu tenho um outro locutor de jornalista, inclusive com carteirinha da FENAG, bonitinho, e um terceiro de repórter cinematográfico, e repórter fotográfico, por que isso? Porque eu vim me capacitando, para que como cavaleiro solitário, eu consiga ser imprensa, eu sou imprensa, aonde eu for, eu entro sozinho, com as minhas tralhas, eu sou imprensa, Vagnão Master Hits, ou canal Master Hits, chego lá, eu sou imprensa sozinho, por várias vezes eu estou com vários colegas da Band, da Globo, de tudo que é emissora, vou cobrir o evento, os caras estão lá, estão na fila junto, então é importante, você que pretende ser radialista, locutor, você que pretende ser comunicador, vá procurar os caminhos, eu com fé em Deus, num futuro próximo, me aposento no Estado, deixando a atividade de funcionário público, e vou só para essa área, então, já estou, entre aspas, e vou tirar um DRT, tem um povo aí que é artista, não sabia que artista é profissão, eu vou tirar esse aí, DRT de artista, eu vou tirar essa parada, você vai ver, é para me chamar de artista, vamos entrevistar hoje um artista, o segredo é se qualificar e estudar, para chegar onde chegou, qualificação, ninguém consegue nada, só olhando, achando bonitinho na TV ou no rádio, nada, quer falar, procura, espaço voz, Aguinaldo, professor Aguinaldo Ribeiro, espaço voz, esse é o cara, o Ricardinho formado, eu formado, comunicadores, a hora que o carro aperta, é atrás do senhor Aguinaldo Ribeiro, que nós corremos, é lá que o cara te direciona, o cara tem aí, galera, comerciais premiados aí, em espanhol, o cara tem comerciais, com a voz dele em espanhol, porra, eu estou falando mal português, e o cara, mas é assim, qualifique-se, espaço voz, procure aí, nas redes sociais, e não esqueça esse nome, Aguinaldo Ribeiro, esse é um cara que, cara, abriu, a minha mente, talvez, e abriu espaço, e assim, eu fui, estou indo, galera, obrigado, satisfação, é isso aí. deixa eu só finalizar aqui, eu como um bom jornalista também, não posso deixar de perguntar, mas é coisa rápida, antes de perguntar, eu só agradeço, agradeço a sua, a sua, porra, cara, a sua amizade, muito tempo, e agradeço realmente, o seu tempo, que você, disponibilizou aqui para a gente, quero, a gente precisa se ver, quanto antes, quero mandar um beijo para você, para todo mundo, saúde, força, e para finalizar, meu irmão, para finalizar mesmo, a melhor entrevista, que você já fez, ponto, na minha parte, cara, o que vem na tua mente, ó, eu vou, eu vou, cara, é difícil, qual é a próxima, qual será a próxima, mas eu vou falar uma coisa, eu não vou dizer a melhor, porque cada entrevista, ela tem uma, peculiaridade, uma curiosidade, isso, a gente ia falar que, eu mandei uma, uma semi biografia para vocês, para a gente ficar, dá para falar 15 dias, só que acontece, eu vou, eu não, não, a melhor, eu vou comentar uma entrevista, que quando eu cheguei em casa, eu sentei, e falei, meu, eu conversei com esses dois caras, essa noite, eu entrevistei, por exemplo, o Toquinho, mas o Toquinho, quando eu fui montar o especial do Toquinho, eu ouvi 80 músicas, para escolher 20, e o Aguinaldo me matando, para jogar fora 10, não pela, porque assim, é o tempo, então assim, quando eu cheguei em casa, que eu me dei conta, de que eu estava conversando, há pouco, com o parceiro do Vinícius de Moraes, você fala, cara, outra coisa, o Nuno Mindelis, foi Toquinho, fala para você, Nuno Mindelis, tocou o blues no mundo inteiro, no meu site, tinha lá, ele com o Jô Soares, ele com o Bibi King, eu falei, ou a minha carreira está começando, ou a dele está acabando, porque entrou minha foto com ele lá, Fica o convite, fica o convite meu, vamos alinhar as coisas, eu não consigo dispor, do mesmo tempo que vocês, mas fica o meu convite, para a gente se encontrar, vou com as minhas tralhas, aonde a gente, um local seguro, tem um pontinho de tomada, para eu fazer uma entrevista com vocês, para o meu canal Master Hits, então eu vou entrevistar a galera, da hora da chamada, você entendeu? Então o convite está feito, só vamos alinhar as coisas, show? Demorou. É de bola. Vagnão, mais de bola. Muito obrigado. Valeu, Vagnão. Irmãos, obrigado, Vagnão, valeu, valeu, Gratidão. Só mais uma vez, canal Master Hits, Vagnão, Master Hits, canal no YouTube, entrevistas bacanas, sempre acompanha lá, galera, arroba Vagnão Master Hits, no Instagram, agradecer a galera que entrou aí, acompanhou a gente, pessoal, desculpa não ter conseguido responder as perguntas aqui, mas a gente vai se alinhar, vai começar a responder também, valeu, e quem não conseguiu ver hoje, a gente vai estar com o canal no YouTube também, hora da chamada, vai subir esse vídeo para lá, essa entrevista bacana com o Vagnão, vai para lá, acompanhar a gente lá também no YouTube, beleza, Cavaleiro Solitário, fez uma aí, recadinha, Alexandre Pereira, fez uma, Marcelo Santos, Cavaleiro Solitário, Vagnão Master Hits, valeu, pô, show, abraço, gente, quinta-feira tem mais, beijo para vocês todos, quinta-feira tem mais, galera, valeu, Vagreiro Solitário, Vagreiro Solitário, Vagreiro Solitário, Vagreiro Solitário, Vagreiro Solitário, Vagreiro Solitário, Vagreiro Solitário,